A visita na CIEG foi para principalmente dar as boas-vindas ao novo diretor da Record TV Goiás, Marcos Silva. Na visita à sede da associação, Marcos falou sobre os avanços que a emissora vem dando, principalmente na qualidade do que é levado ao telespectador. A Record tem procurado ao longo desse ano criar uma cadeia de avanços para que a gente possa levar benefícios ao nosso telespectador, dando mais dinamismo ao nosso jornalismo, aumentando ainda mais a nossa grade de conteúdos, tudo em benefício do nosso telespectador. A CIEG é uma associação comercial e industrial que nasceu em 1937 e tem extrema importância para o cenário econômico do Estado. São cerca de 150 mil empresas associadas. A parceria da CIEG com a Record TV vem para contribuir com o crescimento do trabalho que já é desenvolvido ali. Quando se estabelece uma parceria com um veículo tão importante como a Record, essas lutas que a CIEG empreende, elas são amplificadas, elas são ampliadas. E a gente consegue ter mais força, inclusive, no diálogo com as autoridades públicas, com governos estaduais, municipais, na luta pela redução de impostos, na luta pelo desenvolvimento econômico, na luta pelo crescimento econômico da nossa cidade e do nosso Estado. E na reunião, o diretor da Record TV diz que, em breve, teremos surpresas em nossa programação. Nós estamos aí com uma estreia muito próxima, um programa que está sendo formatado exatamente para este setor, que em breve vai estar sendo divulgado na telinha da Record e com certeza vai cair no gosto do público.